Como é que já viu aquela história do avião, né? Por um milhão de dólares você me daria? Claro, daria e tal. E por 30? Você acha que eu sou uma puta? Não. Você vai respondendo a primeira pergunta. Agora a gente tá discutindo o valor, não é isso? Entendi. Não tem essa conversa ou não? Tem, tem, tem. O H. Cato mandou aqui, ó. Minha honra, Renatão. Conta a história quando você mediou a briga de uma idosa que bateu na mãe do outro cara a salvação individual. A maioria não importa. A lei de Pareto funciona também em composto. Estude Bitcoin. Fix the money, fix the world. O que porra é essa aí que tu mediou a briga de uma idosa que bateu na mãe do outro cara? Tem várias situações de danos que a gente chega lá e são situações que você vê que vai escalar pra morte. Se não tiver uma conversa, uma mediação. Às vezes eu ofereço uma alternativa. Rapaz, você não tem interesse de fazer um acordo e tal. Não é bom você conversar com... Briga de vizinho. Você diz, olha bicho, eu já peguei várias vezes isso. Um fica quebrando o negócio do outro. Vai acabar alguém pegando uma arma e matando alguém. Eu vou vir buscar um defunto aqui, não é isso ou não? Porque você não faz um acordo assim, assim. Você não tem interesse e tal. Você não pode sugerir um negócio desse. Você não quer conversar. Você não tem alguém que vocês... Os dois. Uma figura de autoridade. Um padre, um pastor que os dois respeitem. Isso já acabou, né? Antigamente, as pessoas só procuravam o Estado quando realmente não tinha uma solução dentro da família e da comunidade. Inclusive na Constituição Imperial, que fez 200 anos agora, né? Um dos princípios da Constituição Imperial era a subsidiariedade. O Império não tinha que se meter em nada que o Estado pudesse resolver. O Estado, a província, não tinha que se meter em nada que o município pudesse resolver, não é isso? E o município não tinha que resolver nada que a família pudesse resolver. E a família não tem que se meter em nada que a pessoa possa resolver. Se você ficar dando a comidinha na boca pra sempre, ela nunca vai aprender a usar a colher, não é isso? Se você ficar limpando o cocôzinho dela, ela nunca vai aprender a usar o potinho, não é isso? Ou não? Isso começa do bebê e termina até na União, não é isso? Se a União ficar dando dinheiro infinito ao Estado, o Estado vai se organizar? Nunca, né? Vai ter austeridade? Nunca. Pronto. Beleza. Então, lá vou eu pra fazer negócio de um dano, né? Aí eu cheguei lá e é tudo quebrado, sangue pra caralho. Aí eu digo assim, vou contar com você, ok? Uma véia de uns setenta e tantos anos. Não, inclusive, um parente de uma das véias, um oficial da PM que ainda me ligou e disse, rapaz, eu não sei o que fazer, véi. O cara quebrou a boca de, acho que era a tia do cara e eu vou ter que me meter, por favor. Tente administrar essa situação de algum jeito porque eu vou ter que entrar. Deram um pau na minha tia de setenta e nove anos e tal, eu vou ter que entrar não sei o que, veja se você resolve aí, não sei o que. Eu digo, porra, por que eu vou resolver que alguém dê um pau na véia de setenta e nove anos? Aí eu cheguei lá, fiz a perícia e tal. O que foi que aconteceu aqui? Tinha uma disputa por um gato de rua. Tinha um moleque que disse que o gato era da rua inteira e a outra achou que o gato era dela e botou comida lá dentro e a mulher entrou na casa dela e disse que o gato era dela, não é isso? O gato é meu, não é meu a mulher chegou lá, disse que eu vou pegar o gato não, aqui dentro de minha casa você não entra e começou a escalar sua puta e tal, não sei o que, ladra, não é isso? Aí a mulher pegou o computador da outra e quebrou o computador na cabeça da outra, quebrou a cara da outra, quebrou mesmo, pegou o computador e quebrou a véia de oitenta e poucos anos, quebrou de setenta e nove, não é isso? Caralho. E brocou a casa e pegou o gato e saiu, outra mulher ficou, teve que fratura na cara ficou fodida. Não entendeu o que eu estou dizendo? Uma pessoa dessa idade de uma fratura, essa coisa é muito séria, vai sentir dor até a morte, não é isso ou não? Nem dar cadeia, esse tipo de negócio de estatuto de idoso é domiciliar e tal só que o problema é que isso ia escalar, você ia aceitar que alguém quebrasse a cara de sua mãe de setenta e nove anos? Você ia dar um pau na mulher de noventa e oitenta e oitenta e quatro? Também não, né? A situação que ia dar merda, não é isso ou não? Por isso que o cara chamou, né? Eu chamei a família da outra mulher e disse, eu quero falar, a mulher começou a contar o gato é meu, não sei o que, ela tá da rua, eu não quero saber da senhora eu quero falar de adulto, um adulto, uma pessoa que possa conversar racionalmente, que não fique espancando o cara de uma porra de um gato de rua, não é isso ou não? Isso tudo porque não deve ter neto, se tivesse neto, tava ocupada com alguma coisa útil, não tava disputando o gato da rua, não é isso ou não? É isso, isso tudo já começou o problema, provavelmente, a crise de fecundidade, né? Essas famílias desestruturadas Aí eu cheguei pro filho da coroa e disse assim, se fosse sua mãe, você ia fazer o que, véi? Você ia aceitar que o cara invadisse a casa de sua mãe, quebrasse o computador de sua mãe, quebrasse a cara de sua mãe? O que é que você sugere que a gente faça aqui agora pra resolver? Você quer que sua mãe responda um processo criminal? Essa porra vai escalar ou não vai? Você acha que eles não vão chamar alguém pra espancar sua mãe e você vai deixar por isso mesmo? Você ia deixar alguém quebrar a cara de sua mãe? Eu sugiro, eu não tenho nada a ver com isso aqui, mas eu sugiro eu não sei o lugar, eu perguntaria quanto custa esse computador, eu pagaria, eu entregaria o gato e botaria minha mãe pra pedir desculpa e acabava isso aqui agora Tá errado ou não? É o melhor jeito Chamou o filho do outro cara, se o cara pagar esse computador aqui agora, conta essa porra dois mil, três mil reais, se ele te der três mil reais e depositar agora, devolver a porra desse gato e pedir desculpa, tá bom pra você A vela não queria pedir desculpa, ele pagou o negócio devolveu o computador, aí teve que conversar com a vela você quer que essa porra escala, você quer que seu filho morra e tal desculpa, desculpa, não resolveu ali ou não? Não era assim que se resolvia as coisas antigamente? Não sei Não existia um padre, uma autoridade as pessoas viviam em vilas a maioria das pessoas da história da humanidade foram filha de primo de segundo e terceiro grau até segundo e terceiro grau, você não convivia com um monte de gente que você não conhece existiam autoridades existiam pessoas anciões, padres, líderes religiosos não existia isso no passado? Pois é, hoje em dia, como a única autoridade é lei o cara vai pra delegacia pra discutir um idoso que não vai pra cadeia não é isso? Coisas que dava pra resolver de outro jeito total, concordo contigo pra caramba Isso já começou, porque a cabeça é ociosa o negócio de disputar animal de rua é porque não tem criança dentro de casa se tivesse dentro de casa, ela tinha foco em outra coisa não é isso ou não? Acho que essa é a briga mais besta que eu já ouvi na minha vida com o final mais sinistro levando em consideração o problema É, tipo, fazia dar merda ou não ia? Ia dar merda Você na sua casa quer quebrar a cara de sua mãe e você ia deixar pra lá? Não, ia dar merda Você ia espancar, velho? Você ia dar um pau? E a mulher ia morrer Você desce um pau forte Também não ia, né? O quê? E aí eu não sei como resolve Aí você ia botar sua irmã pra dar uma surra na véia, né? Ou sua mulher, né? Alguma merda ia acontecer Ia dar merda, né? Ou não, hein? Ou no mínimo você ia dizer Não, tudo bem, eu não vou espancar a véia Quando ele sai de férias eu vou tocar fogo na casa dela, né? Isso ela vai perder tudo que ela acumulou na vida, né? Aí a mulher também ia... É um final possível Não, final não Ia começar, não é isso ou não? Putz, é Se alguém incendiar a casa de sua mãe e você deixar pra lá, não é isso ou não? Tu vai incendiar de volta É isso que eu tô dizendo O direito é uma tecnologia Um direito A função do direito A função de existir direito com D maiúsculo De existir leis que sejam cumpridas É aumentar a previsibilidade A previsibilidade Você saber as consequências dos seus atos Reduz a insegurança E reduz a vingança pessoal É importante que haja, no entanto De fato, a punição, né? Se a lei é só um negócio no papel Que não tem eficácia nenhuma É um estado de exceção Não tem lei Aí vira o que a gente tá vivendo hoje Que o cara Se alguém estuprar Abusar de um filho seu E você sabe que o cara tá morando na área da facção Você vai procurar a facção Você vai procurar a delegacia É isso Aí você sabe que a facção Vai ter o tribunal E vai ser bem mais rápido, não é isso ou não? Você vai procurar a delegacia? Pois é, né? Hein? Você vai procurar quem? Não Sendo sincero Vai procurar só onde resolve, não é isso? Onde resolve E cada um que estiver ouvindo Que julgue, não é isso ou não? Hein? Se a lei não funcionar Você vai procurar a lei que funciona, não é isso? Pois é Mas é que nesse caso Eu acho que a lei Bom Mas a gente já conversou O sistema bancário Não oferece remuneração real A inflação real Se você considerar Se for pra resumir minha mensagem aqui Em 30 segundos Não existe Depois de 2008 Em quase lugar nenhum do mundo Ildi Não existe juro O juro é real negativo Eles vão lhe pagar 10 Que Lula quer reduzir o juro, não é isso? Tomara que reduza Eu quero me endividar ainda mais, não é isso? Pai Lula, por favor Faça o que você prometeu, não é isso? Eu acredito que ele vai fazer Inclusive, você viu como tá a doleta? Vamos ver O ano que vem Onde é que essa doleta vai, né? Tá ligando os motores aí É 10, 9, 8 Essa dívida que tem custado aí é consignada? Lógico Consignado Se me demitir, né? Isso acaba a fonte, né? Hein? Entendi É? Tá doido pra ser demitido, né? Pô, mas O quê? Não, pô O consignado É o O consignado É a rescisão do empipinado Não é isso que dizem lá ou não? Não sei Eu nunca trabalhei no estado Então Consignado é o crack do serviço público Eu me endividei Por causa da minha mãe doente Eu não ia vender bitcoin Em 80 mil Mil reais Pô, não ia, velho No ano anterior ao Halvin O ciclo é de 3, né? No fundo, 500 dias antes do Halvin Minha mãe começou a ficar doente Gastar um monte de dinheiro Hein? Exame de não sei onde Cuidador, remédio, remédio Ó, bicho Hein? É Ok E aí tu pegou um dinheiro Eu entendo Eu entendo É O dinheiro mais barato Tu pegou, né? Tu pegou Usou um dinheiro mais barato Pra resolver o problema Ok Porque se você pega o teu dinheiro do bitcoin É um dinheiro mais caro Como? O dinheiro se você pega do bitcoin No fundo Na frente você ia perder É ruim Daí você pegou um dinheiro mais barato Que é o consignado Não, o dinheiro do bitcoin Se eu vendesse bitcoin Se eu vendesse bitcoin Eu teria perdido várias vezes o dinheiro Exato É isso que eu tô dizendo Tipo assim, porra O bitcoin agora tá quanto? 300 conto? Ele ia ter vendido bitcoin 80, 90 mil reais Porra Hein? É a escolha inteligente nesse caso Ó, o Henrique Demetrius mandou aqui Quando o Igor pergunta Por que você é tão dogmático em tudo que fala Podemos ter uma referência bíblica Seja quente ou frio Nunca morno E Maquiavel reafirma Seja amado ou odiado Sua personalidade tem base Tem base de doutrina? É isso ou não é? Depende de novo, né? Qual doutrina? Depende de um caralho, porra O que é doutrina? Toda vez que chega em tudo Depende, porra Tem várias definições de doutrina, não é isso? Uma doutrina sistemática A personalidade da gente A sua personalidade Vem de alguma doutrina religiosa Filosófica específica É difícil dizer isso É difícil Você é influenciado por muita coisa Inclusive você não percebe, não é isso? Total Se a gente fala pela boca De pessoas que morreram Há centenas de anos A gente nem sabe, não é isso? Foi o que a gente ficava conversando aqui Tem as camadas da personalidade É um negócio muito interessante Professor Olavo, inclusive, né? Que mostra Por isso que pessoas não entendem as outras, né? A CM mesmo Tem algumas coisas que atribuem a CM lá na Bahia Que ele dizia, por exemplo, né? Que tem um dito que é atribuído a ele Não sei se ele de fato disse isso Mas tem várias grandes lições administrativas Que vem das coisas que se dizem que ele dizia Quando você vai despachar Quando você vai ter uma audiência com alguém Normalmente a pessoa quer uma das quatro coisas de você Dinheiro, amizade, amor, sexo Se você oferecer outra que não é o que ele quer E você sai com o inimigo dali Interessante Se a pessoa quiser amor de você E você der pica e cai fora Inimigo, não é isso? A pessoa quer dinheiro Você fica oferecendo amizade Inimigo, não é isso? A pessoa quer dinheiro Você dá pica Inimigo, não é isso? É Hein? Você tem que... A primeira coisa mais importante É que você tem uma audiência com alguém Você tem que dividir o que a pessoa quer Não é isso ou não? Ok? Sim, é pô Isso daí é o princípio da negociação, né? Se você oferecer outra coisa Ele vira seu inimigo Só de oferecer Não, toma isso pra você e tal Não, nada Você tem que saber o que o cara quer Não é isso ou não? Com certeza E tem que saber o que o cara quer Na medida certa também É Isso na escala, né? Não adianta ser O cara querer é isso Se quiser muita pica É, aí você dá um pouquinho só Não vai ser inimigo Aí não vira inimigo Mas ele tentou, não é isso ou não? Hein? Tentou, pelo menos, né? Mas ele tentou, não é ou não? Hein? Como é que já viu aquela história do avião, né? Por um milhão de dólares você me daria? Mulher, claro, daria e tal E por trinta? Você acha que eu sou uma puta? Não Você vai respondendo a primeira pergunta Agora a gente tá discutindo o valor, não é isso? Entendi Não tem essa conversa ou não? Hein? Tem, tem, tem